Quisera fazer grandes coisas por Ti Quisera gritar para o mundo me ouvir Que encontrei o amor Mas descobri o caminho pra Te agradar Basta me ser pequena Esquecer-me de mim Em Ti me abandona Eu descobri o caminho pra Te agradar Basta me ser pequena Esquecer-me de mim Em Ti me abandonar Quisera fazer grandes coisas por Ti Quisera gritar para o mundo Me ouvir que encontrei O amor Quisera fazer grandes coisas por Ti Quisera gritar para o mundo me ouvir Que encontrei o amor Mas descobri o caminho pra Te agradar Basta me ser pequena Esquecer-me de mim Em Ti me abandonar Meu Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que alegria Que alegria acolhe você mais uma vez Que está ligada na nossa live Vocês aqui na paróquia Sétimo dia da nossa novena De Santa Teresinha do Menino Jesus Uma alegria também acolher o nosso irmão Vou deixar ele se apresentar Para mim é uma alegria estar aqui com vocês Estarmos juntos Reunidos em família Rezando essa novena Eu me chamo irmão Adêner Também com a graça de Deus Faço parte dessa família religiosa Dos irmãos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo Sou noviço de segundo ano Estou no meu ano de missão Que alegria irmão Estarmos juntos Unidos em família Levando também aquilo que é a nossa espiritualidade Santa Teresinha do Menino Jesus Essa grande Santa Carmelita E que intercede em nosso favor E que haja também Muitas histórias vocacionais Muitos testemunhos Sim, sem dúvida De pessoas que estão no Instituto Que descobrem a sua vocação Jovens que se decidem A dar a vida por Deus Pela intercessão De Santa Teresinha do Menino Jesus E hoje nesse sétimo dia Meu irmão, minha irmã Nós queremos falar um pouquinho Rapidamente De algo que é essencial Na nossa vida de cristão E que Santa Teresinha Soube viver muito bem E soube nos ensinar Que é a caridade A caridade Que podemos dizer também Que é o próprio amor O ato de amar O ato de se dar O ato de reconhecer no outro A presença do próprio Cristo E assim amar nosso Senhor Também na vida de cada irmão E de cada irmã Que Ele vai colocando Ao nosso lado Na nossa vida De nós religiosos Amarmos nas irmãs Amarmos nos irmãos Vocês amaram A Jesus que habita No teu esposo Na tua esposa Nos teus filhos Nas pessoas que você trabalha E se nós estamos aqui Se você está fazendo Esta novena Eu tenho certeza Que é porque você tem buscado Um caminho de santidade Não é verdade? Porque você quer ser santo Quer ser santa Quer fazer a vontade de Deus E eu quero dizer pra você Que não existe santidade Sem caridade Essa é uma grande verdade E Santa Teresinha Nos ensina isso Não é possível Sermos santos Sem agirmos com caridade Com amor Essa caridade Que é o dom supremo Mas antes de tudo Nós precisamos Compreender Meus irmãos Que precisamos pedir A Deus Essa graça É Deus Que vai fazendo Essa transformação Dentro do nosso coração Nós até tentamos Mas quantas vezes Nós caímos Quantas vezes Já acorda decidido Não, hoje eu quero Ser mais caridosa Hoje eu quero Amar as minhas irmãs Mas de novo Eu caio De novo eu sou fraca E de novo Eu me dou conta Que eu por mim mesma Não sou capaz É o próprio Deus Então o primeiro passo Pedir a Deus Que nos ajude A crescermos Nessa virtude do amor Na virtude da caridade Caridade também É fazer mais Do que a obrigação Quanto isso é presente Na nossa vida E quanto penso E rezo isso Fazermos mais Do que a obrigação Como religiosos Nós temos As nossas obrigações Nosso horário de acordar As nossas horas De rezar Mas caridade Vai muito além Disso Não basta chegar No final do dia E dizer Nossa, hoje eu estive Na capela Em todos os horários De oração Hoje eu cumpri A minha obrigação Mas será que eu posso dizer Hoje eu amei E você também E você também Na sua realidade De trabalho De esposa De mãe De família De mulher Que precisa sair cedo Trabalhar Homem Que precisa trabalhar Sustentar a tua família Mas ao chegar Mas ao chegar ao final Do dia Faça essa experiência De se perguntar Hoje eu amei Nós que somos Filhos de Deus Criaturas de Deus Trazemos em nós Essa marca do amor Fomos criados Pelo amor Para amar E é exatamente Por isso que muitas pessoas Hoje estão frustradas Porque não compreenderam ainda Essa dimensão do amor E vivem por aí soltas Não amam E vivem sempre Infelizes E vazias De si mesmo Porque estão fora Do projeto Pelo qual foram criados Santa Terezinha Do menino Jesus Em seus escritos Ela diz que Compreendeu O amor E a dimensão Da caridade Quando Jesus Nos deixa o mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei E Santa Terezinha Ela escreve Para sua madre Madre, compreendi Que não amo Minhas irmãs E quando leio isso Chega a estremecer a alma Olha que Santa Terezinha Não amou eu Então Pobre de mim Mas ela diz Descobri que ainda Não as amo Com o amor de Cristo E Santa Terezinha Reza isso Jesus Vem amar em mim Isso é caridade E depois ela vai Descorrendo Descrevendo mais e mais Esse tema E Santa Terezinha Vai dizendo Que Amar Vai além Além de amar Por si mesma E é quando ela Compreende isso De pedir a Jesus Que ame nela Depois Terezinha Também diz Algo muito bonito A respeito da caridade Que ela compreende Que a caridade É não julgar E aí nós temos Um exemplo Muito bonito Na vida Dessa grande Santa Que talvez Muitos de vocês Já conheçam Daquela irmãzinha Que Terezinha Diz Que tinha o dom De tirá-la Do sério Na nossa vida Também é assim Gente Pode ser Que tenha Muitas pessoas Que tenha Esse dom De tirar Você do sério De tirar A tua paciência De te deixar Bravo Com vontade De falar Mas é justamente Aí onde você É chamado A amar E Terezinha Compreende Que naquela irmã Habitava Deus Então ela precisava Amar Não importa Se a irmã Era antipática Não importa Se a irmã Era chata Mas ela precisava Ir além E não julgar E ela diz Ainda Compreendi Que a caridade O amor Ele é mais Do que palavras Ele é obras Queira Deus Que nós também Cheguemos A essa firme Decisão Na nossa vida De compreender Que a caridade Vai mais Do que falar Vai mais Do que dizer Eu te amo Mas é dizer Com a vida O quanto você Ama tua família O quanto nós Amamos Os nossos irmãos As nossas irmãs Que neste sétimo dia Santa Terezinha Nos inspire A amarmos mais A sairmos De nós mesmos Para compreendermos Como ela Que diz A caridade É o caminho Excelente Que conduz Seguramente A Deus Caridade Caminho Excelente Que conduz Seguramente A Deus Então pega aí O seu livro O meu livro De oração Na página 396 Página 396 Rezemos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Eu vos agradeço Todos os favores Todas as graças Com que enriquecesteis A alma Da vossa serva Tereza Do Menino Jesus Durante os 24 anos Que passou na terra Pelos méritos De tão querida Santinha Concedei-me a graça Que ardentemente Te vos peço Faça nesta hora Meu irmão Minha irmã Mais uma vez O seu pedido Aquilo que você tem Suplicado Nesta novena Pela intercessão De Santa Terezinha Do Menino Jesus Apresente a Deus Através dela Da sua intercessão As pessoas Pelas quais Você tem rezado Mas sobretudo Nesse sétimo dia Peça que Santa Terezinha Te ensine a amar Te ensine a praticar A caridade Te ensine A viver Esta virtude Que é indispensável No caminho Da santidade Se for conforme A vossa santíssima vontade E para a salvação Da minha alma Ajudai A minha fé E minha esperança Ó Santa Terezinha Cumprindo mais uma vez Sua promessa De que ninguém Vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar Uma rosa Sinal de que Alcançarei a graça Pedida Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Terezinha Do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Santa Terezinha do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém Amém Santa Terezinha do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Santa Terezinha do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Rezemos um Pai Nosso Uma Ave Maria E um Glória Nas intenções Do Santo Padre Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agradeço 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 vocês Que nos acompanham De casa E amanhã Então Oitavo dia Da nossa novena De Santa Terezinha E lembrando O dia O grande dia De São Miguel Arcanjo Para você Que fez toda Essa caminhada Então amanhã Então amanhã Vamos fechar Com chave De ouro O Senhor Tem muitas graças Ainda Para derramar Na nossa vida Eu quero só Lembrar você No final Desta live Também Da nossa noite De espiritualidade No dia De Santa Terezinha Do Menino Jesus Dia 1º de outubro No nosso convento Nossa Senhora do Cabo Na rua Senador Flacker 285 Em Santo Amaro Próximo a catedral Lá vai ser de forma presencial Essa noite de espiritualidade Então para vocês Aqui de São Paulo Vocês que moram perto Podem ir viver Junto conosco Essa noite de graça E de bênção E para você Que nos acompanha De casa Também será transmitido Pelas nossas redes sociais Carmelitas Mensageiros Uma noite de bênção Com louvor Pregação E também com a Santa Missa Com a bênção das rosas Então fique para você O nosso convite Una-se a nós Em oração Que Deus te abençoe Pela intercessão De Santa Terezinha E amanhã estaremos unidos Mais uma vez Minha alma espera Ansiosa por ti O meu coração Transborda de amor Por ti meu amado Jesus Por ti meu amado Jesus Eu descobri Eu descobri O caminho Pra te agradar Basta me ser Pequena Esquecer-me de mim Em ti me abandonar Eu descobri Eu descobri O caminho Pra te agradar Basta me ser Pequena Esquecer-me de mim Tchau 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 Tchau